Mar de fiscalização da Polícia Militar, feita aqui na Rua 28 de Julho, próximo Antigo Cinema. Amanhã de quinta-feira, mar de fiscalização do trânsito. Olha o que aconteceu aqui. Tudo errado. Aí a gente pega, leva e diz que a gente está perseguindo, né? Mas não sabe. Começando agora com o sargento Laíris Lima Silva. Sargento, o objetivo dessa fiscalização aqui? Essa abordagem é de rotina, todo dia a gente faz esse trabalho, né? Um serviço de prevenção, até contra assaltos, né? Futuros roubos de motocicletas. Essa abordagem a gente faz constantemente, de manhã, tarde e à noite. Não tem local, específico. Qualquer área da cidade ou centro a gente pode fazer, como agora na área central. A tarde vai ser o ponto da cidade. Então é o nosso serviço de área, esse aqui, as blitz, abordagem, tentar tirar algum suspeito, algum delinquente do centro da cidade. E as motocicletas que tiverem produto de furto ou rouba, a gente vai também detectar através da placa e do sinestro. Caso a gente encontre, o autor será conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento. O autor será conduzido para a delegacia para prestar esclarecimento.